Eu escolhi porque a senhora é meio pirraceta com Deus Quando a senhora tem uma coisa e a senhora fala E vai acontecer, quer saber não Porque a senhora falou, vai acontecer E se eu não falar também, eu vou dar um jeito de não falar É assim mesmo E posso falar uma coisa? Eu não sei com quem a senhora está Eu ia falar assim Elas têm medo, é só assim Porque eu vi alguém falar assim Quando fulana fala, quando mamãe fala Sai de baixo Quando ela fala que vai orar para Deus Eu já até sei Mas é tão previçosa na opção E quando elas precisam alguma coisa Como é, vai por nós Aí você fala, a pior Você tem medo, tá bem? Não é por isso, a hora Deus parece que a hora Deus parece que a hora Deus parece que a hora É tudo bem Todas as histórias A primeira vez também É, quem tá zoando? Não, ainda não tá fofoquei Fala só Meu Deus Sendo a mão das tuas Renato e filha Sendo a mão das tuas Sendo a mão das tuas As tuas Pra desacordar Fala pra elas Eu quero profetizar Eu quero profetizar E a partir de hoje E a partir de hoje Vocês serão Felizes Na vida bolosa Porque até aqui Foi só perdição Foi só perdição Hoje as cadeiras se quebram E hoje as cadeiras se quebram E hoje as cadeiras se quebram Eu perdiço O que eu não vivi Vocês não vivi Vocês não vivi Eu já contei pra vocês Já contei pra vocês Como que foi pela luta? Como que foi pela luta? Como que eu sofri? Como que eu sofri? Mas eu percebi Olha como é que vai rir Porque ele está rir Não é minha cama Você pode gritar qualquer coisa Porque isso não quer Não é de Deus Porque enquanto vocês Me interromam Eu vi a ela Buscando alguém Atrás das grades E Deus promete Antes que aconteça isso Saia fora de algo Que Deus não tem pra ti Tu sai Sabe por quê? Porque o meu avô sofreu algo A tua mãe sofreu algo Você está passando Pra nenhuma coisa Por quê? Porque o diabo falou Que ninguém das mulheres Vai ser feliz Sentimentalmente É por isso Que na área do casamento É uma prova É uma luta É que a cana lá A cana lá A cana lá A cana E o meu de Israel É o meu de Raquel 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 É o meu de Raquel